O primeiro-ministro Luís Correia e Silva reconhecem que tem havido o aumento da criminalidade no país e destacou ainda que mais de 60% dos homicídios registrados na cidade da Praia nos últimos 12 anos aconteceram em fins de semana e estão na sua maioria relacionados com atividades realizadas na via pública. Dos homicídios registrados na cidade da Praia em 2021, mais de 60% aconteceram em fins de semana e a maior parte na sequência direta ou indireta de atividades realizadas na via pública e no quarentiano o mesmo cenário se verifica. Sabendo que são competências municipais o licenciamento, a fixação do horário de funcionamento de estabelecimentos e a fiscalização de eventos e de estabelecimentos comerciais, incluindo quiosques que proliferam a vender bebidas alcoólicas, o governo não pode aliar-se às consequências que o desregramento dessas atividades provocam na segurança. O Luís Correia e Silva destacou ainda que a Polícia Nacional tem que ter um mecanismo de atuação e por isso o governo vem trabalhando numa iniciativa legislativa neste sentido. O governo aprovou uma nova lei de armas. Está no Parlamento para aprovação na especialidade e final global. É uma lei que aperta o círculo ao crime. Tem havido, sim, reconhecimento de casos de violência e criminalidade na praia. Mas é preciso dizer também que não se deve dramatizar. E não se deve criar a percepção de desorientação no funcionamento das instituições porque o crime merece e tem que ter combate devido. E as instituições funcionam, as instituições existem e devem melhorar o seu funcionamento. E existem políticas integradas de combate à criminalidade. Segundo o chefe do governo, das operações especiais realizadas até meados de outubro, foram apreendidas cerca de 600 armas de fogo na cidade da praia e 8.823 munições até 1 de novembro, principalmente no porto da praia. Das operações especiais realizadas até meados de outubro, foram apreendidas cerca de 600 armas de fogo na praia e 8.823 munições até 1 de novembro, principalmente no porto da praia. Sabemos o que é que isso significa, portanto, entram no faro. Estas operações devem continuar a ser realizadas, as operações especiais. E quem faz negócios com armas e munições tem que ser apanhado e entregue à justiça. Devo reconhecer o papel da Procuradoria-Geral da República e da Procuradoria da Praia nestas ações de operações especiais nos últimos tempos, trabalhando em conjunto com a Polícia Nacional. Mas temos que tornar sistemáticas e eficazes estas operações, criar mesmo rotinas de realização dessas operações. Ulisses Correia Silva disse ainda que não se pode associar a pobreza com a questão da insegurança e criminalidade e é preciso apostar fortemente no trabalho social sem se esquecer do papel importante das famílias.